Música Telespetadores, Mota Bote Betung e a segunda-feira Liubá, sobo no estraga comunidade Lúbuk Ida Nihela Fatim e a área Mota Ninin. Desastre ne obriga o governo a tomuda urgente a comunidade afetada Sira temporariamente e bafatim nebe seguro leu. Se a ideia é o que acontece agora, não ouça resolve Sira Nia Situação? Jemen preparou na reportagem índia, quando a vítima balou Nia condição, a fone evacua Rússia Sira Nia Hela Fatim. Tua irmã e te acompanha a Mota. E a tempo nebe notícia com a preparação da eleição presidencial Ramaluk Ita Lorloron votante balum Rússia Sira Nia Oang Nurak Sira tem que muda sai Rússia Sira Nia Uma pode barrela e a fatim evacuação emergência Sira. História triste, com a vítima Sira Rússia e desastre natural continua no Ida Nia Máquida Rússia História Sira Nia. Rússia Sira Nia Máquida Rússia Sira Nia Máquida Senhora Maria Martins Rússia Sira Nia Máquida Sr. Florindo da Silva Rússi Badumori Baukau Rússi Rania Oang Naineng Nia Condição Caric Laos Mac Ida Adliu Entre Vítima Sira Né Belá Con Relafatim Nó Sassang Durante Motabot Ia Louron Rua Nuloresin Ida Fulam Fevereiro Liubá Maibé Belé Representa Sofrimento Família Ua Nuloresin Ida Né Beorin Louron Tengki Hela Ia Centro Evacuação Dom Bosco Comoro Dili Motanebetung Ia Segunda Feira Semana Ulukne Resultaona Uma Tolu Belori Nó Sanuloresin Nen Seluk Behoban Nó Estraga Sassang Sira Ne Beumana Insira Iha Laos de Tijadili Motamos Estraga Uma Fasilidade Sira Nó Sassang Iha Fatin Seluk Hanesang Hera no Munisipio Bobonaru Ermera no Seluk Tang Tóin Louron Cidadão Nain Tolu Ona Má Confirmado Lá Con Sira Nia Vida Nú Dar Consequência Húsi Desastre Natural Ida Né Nairua Húsi Vítima Sira Né Mai Húsi Munisipio Bobonaru Tamba Mota Lori No Vítima Ida Seluk Húsi Munisipio Ermera Tamba Ai Hanehan Ba Senyora Maria Martins Nebe Nia Oang Ikung Agora Idadi Fuin Fulantolu Situação Nebe Nia Ho Familia Nomos Vítima Sira Seluk Hasoru Laos Fasil Memento Né Kistakitakal Jam Tijay Dhanse Né Bae Haukol Halimarho Ney he Me'll be using Dupes la va Aansya Sinti Matandukur Hamas Halai Maitoba Hamaka La Sinti De Udan Makas Neba Amas Rai Malin Hambe Taba 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 La Kliwa Segunda do Kerta Húsi Vítima Agora Idane Ba halai Bola Amma Húsi halai Sirena Bé Maitona He Bizin Sere Numa Ñone Hanew Dahero Learak Aba Kupi Máta Bosa Bosa O que é isso? Para dar as mulheres alimentadas, oi, a um ser humano, então por que uma pessoa vai ser muito bonita. Ela vai ser muito bem bem, você vai ser um espaço. Se que vocês conseguem, vocês que estão concernindo a mulher do que uma pessoa a dizer a questão de um ser humano, se você for sair um ser humano, se você for sair um problema. Não, não, não. a capital dele. A qualidade da vida, senhora Maria não tem que ser viso uma casa, ou seja, que a família dele é uma família que não tem a ser portar uma, que se governou em parte de selo. A capacidade de economia de fracutebes significa senhora Maria não tem que a gente se acolhe que a gente tem que a gente validar uma, e que a gente está em estraga. Tia Una. Tia Uma. 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 A gente não tem nada, mas não tem nada. A gente não tem nada. A gente não tem nada. é fácil fazer com a família e a família que se tornou. A decisão que se tornou uma mudança é uma decisão muito fácil, mas não tem que ter risco de desastres. Mas não é senhora Maria Honiakabeng, a opção que se tornou, mas que se tornou financeiramente, sejam os seus filhos, ou sejam os filhos de Bediaglio. Mas assim se eu vou tentar passar a minha vida. A minha vida é muito melhor quando eu vou passar a minha vida em 2014. Em 2014. Agora eu vou passar. Agora, eu vou passar em um lugar pra você. Isso inclui tudo bem. A gente tem que aprender a aprender e aprender a aprender e aprender a aprender. A mim não fazia nada, o Dom Bosco não fazia nada, quando havia inundação, havia problemas, agora a inundação não teve. Em 1999, quando o problema, depois de referêndum, o centro Dom Bosco não foi fazia nada para o refugiado do Sira, antes era evacuado para o Kupan. Foi na lei de 2006, problema político, conflito político, mas o refugiado era para o Barak, mas não tinha nada. E agora, depois do Kupan, a inundação da rua, da Toluona, nós evacuamos mais. Então, a mim, no centro Dom Bosco, pronto na Fátima, coopera o governo, e o Liliu atende necessidade imediata, e ele salva a população na vida, então, o fato é que o governo não se apaga, não é, ele é o SIMU, o NB precisa. Agora, o governo, o governo não se apaga, ele é o governo da responsabilidade. O governo tem que, nós não nos suportar o Dom Bosco, o governo não se apaga, ele não se apaga, ele não se apaga. Então, o governo não se apaga, ele não se apaga, ele não se apaga, ele não se apaga. Secretaria Estadunia, foi de uma medida de emergência, não é possível, atubele-tulum vítima Sira. Desde o primeiro dia, o domingo, o Calanqueras, foi a assistência do Ramutu, que foi o parceiro do Sira, o Ramutu, que foi a administração estatal, mas com a autoridade do município dele, com a autoridade local do Sira, e a campo, e a atuí, a S.O.P.N.B., com a portação civil, e a, quando ele evacuou a comunidade do Sira, o governo da Sira, houve toda a legenda stuffa deruda, setenta e duas horas, para o governo da Sira. Na sua commanded response, inclui o Mantebico, o Jardimòn, no Jardimòn, mas com a colega Wooilersman da Sira, mas se auggeli existe, a Stormontela está disponível de ser, então Только Bاءров, o Bolsonaro irá gerar. A solução da situação de vítimas Cira é fácil, mas que não é responsabilidade do governo, mas que não é o fato de resolver o problema. No começo, nós precisamos fazer asesia, porque nós precisamos fazer asesia de estragos, e nós precisamos fazer asesia de estragos. Nós precisamos fazer asesia de estragos. Nós precisamos fazer asesia de estragos, e nós precisamos fazer asesia de estragos, e nós precisamos fazer asesia de estragos. Nós precisamos fazer asesia de estragos, e nós precisamos fazer asesia de estragos, e nós precisamos fazer asesia de estragos. O problema é que a gente tem que fazer a proteção da vítima, e que se mora perigosa, é importante que a gente tem que fazer o problema. na Bebotliu. Depois, a gente precisa observar a cidade, a gente precisa observar a cidade, a gente precisa Depois, o nosso apoio é referente a Rúmer para fazer o trabalho de educação e saúde para o RIMAI, para a sensibilização e para a Amansira, para acompanhar o Anansira, para ir para as semanas e para a Lala Esquerda. Nós vamos fazer o trabalho quando acontece, nós esperamos que a nossa equipa de saúde para o município de Lili, para o parceiro de Rúmer para o desastres naturales. Nós temos a força para a preparação para o momento de educação e a situação de educação. Desafio Botliu Ida para resolver o problema da comunidade da área de risco de Sira, mas o aumento da mudança da população na capital de Lili foi quase descontrolada. E o líder do local da cidade do Sira de Rúmer para identificar a cidade da área de cada uma maior parte de serviço de fornecimento e asistencia se complicados. Quando não está Rico, o nome da comunidade da comunidade da comunidade da comunidade. O que é feito? Agora, o que é feito com a comunidade? Eu tenho que fazer isso, mas o que realmente faz problemas, o que é feito? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL